Você provavelmente já escutou alguém falar que investe em ouro. Mas por qual motivo as pessoas investem em ouro? Quais as vantagens? Quais as desvantagens? Bem, o ouro é aceito no mundo todo. Ele é muito estável, ou seja, dificilmente o preço cai. E a longo prazo, na maioria das vezes, a rentabilidade é garantida. Tem algumas desvantagens, como qualquer outro investimento. É óbvio, ele não é tão líquido. Ou seja, se você deseja vender seu ouro hoje, você não tem a certeza que você vai conseguir vender. Além de nem sempre servir para intermediar pagamentos. Pensando nisso, eu garanto para vocês que existem algumas skins no CSGO que são muito semelhantes ao ouro. Não tem uma liquidez tão alta. Ou seja, se você deseja vender hoje, talvez você não consiga. Porém, a longo prazo, a rentabilidade é quase garantida. Pelo menos nos últimos anos, o preço não parou de subir. E o mais importante, a estabilidade não cai de preço. Eu consigo pensar em várias, mas tem uma skin específico que eu já falo isso desde 2018. O preço dela não cai. De 2016 para cá, ela multiplicou quase em 10 o seu valor. E assim como o ouro, é aceitada no mundo todo. Não existe um jogador de CS do Brasil, desde o jogador de CS da Rússia, gosta dessa skin. E eu vou atrás dela hoje. Vamos fazer o seguinte? A última vez que eu bati essa meta, na real eu nem lembro quando foi a última vez que eu bati essa meta. Mas, se vocês conseguirem bater 20 mil likes nesse vídeo em 24 horas, eu sorteio essa Glock de Ouro para vocês. Então, rapaziada, temos aqui, ó, totalizando todos os itens que eu coloquei no site. Um total de 800 dólares. Eu preciso mais que dobrar essa grana. Eu preciso de 2 mil, 2 mil e 100. No máximo, eu vou chegar em 2.200 para ser seguro. Lembrando, essa grana é minha. Rapaziada, fala, o site te deu. Ó, então é meu, ué. Resumindo, galera, o site me dá um saldo. Eu crio conteúdo com esse saldo. Se eu perder, eu perdi, né? Porque eu poderia simplesmente pegar uma skin, vazar e pronto. Eu sou ladrão, rapaz. Mas a meta é sempre dobrar. Então, se o site me dá tipo 5 mil dólares, eu penso, ah, no final do mês eu posso ter 10, 15, não sei. Vamos lá, já vou tacar aqui uma faquinha de 99 dólares. 1.6, crashou, beleza? Não foi tão bom. Tá numa decadência aqui agora. Vou jogar mais 100 doll. Acabei de perder mais um. Vou esperar. Quando o gráfico tá indicando que tá tudo muito baixo, mano, eu prefiro esperar. Eu prefiro ficar de boa. Aqui, ó, tudo cinza. Ó, galera, acabou de dar 1.8. Agora o gráfico tá subindo bem. Vai dar um laranja. Talvez agora estabilize. Ó, crashou no 10. Ó, tinha uma vez que deu próximo de 10. Logo na sequência deu 1.7. Então, eu vou tentar 1.7 novamente. Só pra fazer o teste aí. 1.7, eu clico um pouco antes. Beleza? A minha dica é você não ir atrás da adrenalina, né? Conseguir um 5.0, um 10.0, um número muito alto, é da hora. É da hora demais. Só que pra quem não pode perder, joga safe. Se garante sempre no 1.5, mano. Aparentemente, tudo deu uma estabilizada. Já botei aqui mais uma faquinha de 100 dólares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nas últimas 7 rodadas, apenas duas vezes, crashou ali abaixo de 1.5. Ou seja, quem se garante do e-mail, se garante, se garante bem. Aqui no caso, eu vou tentar pegar um 3.7. Um 3.37 é o número que o papai gosta. 3.65, tá bom. Olha esse, mano. Twitch PPDW. O cara depositou 34 dólares e saiu com 128. O Bozo ali depositou 74 e saiu com 186. Isso é louco. Bozo mito. Ó, pra testar, guys. 25 dólares. Esse daí eu vou deixar subir muito. Será que vai dar um double ward, rapaziada? Se pá, vai dar um double... Não, vai não. Beleza, 25 doll. Tá safe. 100 dólares. Putz. Então, vamos lá, rapaziada. Ó, é o seguinte. Eu tenho ali uma stat track classic knife fade. Ela custa 700 dólares. Pensa comigo. Se eu pego essa classic, jogo aqui e eu dou azar de crashar no 1.05, no 1.0. Mano, eu perco. Eu vou recuperar com o quê? Só depositando mais. Então, a primeira dica é essa daqui, ó. Pega o item, swap, troca por, sei lá, 10 itens que totalizam o mesmo valor. É o famoso jogar safe. E é aquilo, né? Se a primeira vez no site nunca depositou antes, deposita com o cachorro 1337. 100% de bônus. Vai dobrar o que você depositou. Para o segundo ou mais, depostos, cupom DOG30%. Esse você utiliza quantas vezes quiser. E aí, se você utilizar qualquer um dos dois, para encher o formulário que está aí na descrição, eu estou sorteando uma M9 Marble Fade e uma Bayoneta Marble Fade para duas pessoas diferentes que utilizaram o meu cupom. Vamos lá. O gráfico está meio estável, ó. 1.22, 1.02. Não sei. Não estou gostando dele, não. Vou esperar dar uma estabilizada, ó. Se passar de 2,5, eu volto a apostar. Não passou. Ó, tinha uma vez que deu um vermelho e um verde e depois foi um cinza. Depois da minha cabeça. Eu faço as análises. Às vezes faz sentido, às vezes não. Sequência de verde, hein, guys. Ó, vou botar aqui essa de golzinha. Vou tentar 1, 2.0. Eu vou tentar aquilo que meu coração mandar. O que meu coração mandar, eu vou tentar. O que eu tentar, o que meu coração mandar. 1,5, 1,6. Putz. Beleza, safe. No caso agora, eu preciso de um pouco acima de 2 para ter lucro. Se eu conseguir 2, eu volto e recupero o que eu perdi na última. Um pouco acima de 2 é god. Tipo, 2,5. 2,5 é bom. Eu tiro um pouco antes por causa do lag, né? O ping é alto. Safe. 69 dólares viram 177. Uma ump vira uma faca. Double Orange. Vocês confiam no Double Orange. Vai dar 2 laranjas seguidas. O próximo eu só tiro no 5. Destaquei. 69 dólares. Vixe Maria. Sempre que dá um vermelho, eu prefiro apostar depois. Meu medo é dar uma sequência de números baixos, o que é bem comum acontecer aqui no site. Não é sempre. É agora, tudo indica que não. Agora, eu acho que dá um 4. Vai dar 4 de novo, se pá. Essas minhas análises não fazem sentido nenhum. Porque eu gosto de pensar dessa maneira, porque quando dá certo, fica bonito. Mas, na maioria das vezes, não faz sentido não. Vai, bora. Meu Deus, mano. Aí, ó. Sequência de número baixo. Vou esperar um pouco. Vou esperar um pouco. Tem hora que é melhor esperar um pouco, rapaziada. A gente precisa chegar até 2 mil, mano. Não é tão fácil. Vai, bora. 69 dólares. Eu ia esperar, mas deu um verde. Então, vamos torcer para dar outro. Você é louco, mano. Moments later. Então, uma sequência boa, guys. Laranja, verde, verde. 2.0. Para, tá ligado, dar aquela garantida. Pode subir mais. Tem potencial. Mas, eu me ganho 2.0. Cachorro jogando safe. Eu sei que é raro, mas é importante. Joguei um adesivo agora. Adesivo de 69 dólares. A gente está fazendo item caro. Tem que lembrar que depois que a gente tem item caro, o multiplicador, tá ligado, é maior. Porque, pensa comigo. 6 vezes 6 dá 12. Só que 12 vezes 12 dá 24. Então, o 2x, ele é relativo. Depende de quanto você colocou. Faz sentido, ó. Estamos jogando safe por enquanto. Mais 69 dólares que viraram 166. E aí, o gráfico. Tipo assim, você não precisa se garantir no 4, no 5. O pensamento é qual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com essa 8, das últimas 8. Não sei se você garantiu no 1.5, você perdeu só 2 vezes. Não sei se você garantiu no 1.3, você não perdeu nenhuma vez. Então, isso que é jogar safe. Agora, 2. Eu acho que vai dar 2. Eu acho que vai acabar bem próximo do 2. Coloquei a trilha no automático, mas não tem problema. O lag não fazeu passar raiva. 1.5, 6, 7, 8. É nóis. Ha! Confia. 8, 5, 4. Óbvio. Eu posso colocar tudo isso de uma vez. Eu posso. Acertar um 2.0 e já tem pra mim 600. Só que eu não quero trabalhar com essa hipótese, não. Não quero correr o risco de perder. Plasticzinha. Agora a gente já tá um nível acima. Agora a gente já colocou ali 138 dólares, tá ligado? Não é uma parada tão interessante, tão inteligente. Mas eu não tô afim de ficar sempre dividindo por 10 pra jogar safe, não. Tem uma hora ou outra que você tem que agressivar. Tem que saber o momento certo. Aqui, ó. God. 138. 282. Mais do que dobrei. Uma hora tem que dar ruim, né, rapaziada? Uma hora tem que dar ruim. Mas, ó. 2.3. 2.3 é God. 2.20, 2.3. A gente tira um pouco antes. God. Mano, 147 dólares. Se tornaram 347. Eu ganhei 200 dólares em uma bet. O nosso total já chega ali a 1.200. Que que é isso, mano? 4 laranjas seguidos. Eu falei pra vocês. Uma hora ia dar bosta. Aí agora eu não aposto. Agora eu prefiro esperar. Faz a boa aí pra nós, talãozinha. 1.77. 1.5. Perder mais não. E foi bom, ó. Vai você agora, filha. M9 Doppler. Que eu gosto e gosto muito. E veio a fade. Tá bom. Tá bom, rapaziada. O gráfico está alaranjado hoje, rapaziada. O gráfico está alaranjado, ó. Apro grafite? Não. Essa cá também não. Eu quero algo um pouco mais bonito, tá ligado? Essa que eu gosto. É essa que eu gosto. Olha a sequência que tamo pegando, guys. Isso é raro. 1.800. Tamo muito perto, cara. Nem apostei essa de tão emocionado que eu fiquei. Também não aposto a próxima, não. Agora tá na hora de esperar. Vai, bora. Bora tentar finalizar. Flip, ursos. Isso daqui não. Isso daqui não. Ai. Ai. Foi desumilde. Vai. 3.47. Que aí eu não posso perder tudo que eu já ganhei, né, mano? Se eu perder tudo que eu já ganhei, aí não é legal, não é bonito. Não é gostoso. Vamos retirar, beleza. 1.800. Falta muito pouco, guys. O bagulho é o seguinte, fiquei aqui sem apostar, deu bom porque eu quase, mano, quando eu ia apostar que eu não fui, deu 1.0. Foi timing. Mas se eu consigo agora um 1.3 com essa carambit, dá God, rapaziada. Se eu consigo 1.3 da God, ó, 1.5, 1.2. Clica um pouco antes. 566, 752. Tá como aqui o total. Ai, faltou tão pouco, mano. Meu Deus. Que viadão bonito, hein? Caraca, aí agora eu vou ter que jogar o safe, tá ligado? Agora eu vou ter que, tipo, pegar aqui, ó, itens de 62. E aí agora eu doubrou nada. Tipo, joga um item de 60. Tento 2.0. Perdi. Aí eu coloco o outro e tento 4. Perdi, eu coloco o outro e eu tento 8. Mas acho que vai dar bom de primeira. Acho que a gente coloca aqui 2.0, é nóis. É nesse momento que vocês têm que ser inteligentes, rapaziada. Vocês têm que pensar. O que eu acho em 65 agora, mano? Tá maluco, velho? 2... Mano, já vou tirar aqui. Será que vai dar bom? 61 virou 143. 1.337 é impossível que não dê, né, rapaziada? Aí, confia. Vai, galera. Já selecionei aqui, ó, 61 dólares. É só o 2.0 e é nóis, mano. Ou um pouco mais. Não precisa ser muito, mano. Aí, ó. Aí, ó. Aí, aí. Olha lá. Mas tá impossível da gente perder, rapaziada. Tipo, 2 mil dólares, começou com 700. Eu tenho que ser um idiota pra perder tudo isso. É óbvio que pode acontecer. Tudo é possível. Óbvio. É óbvio, velho. Mas, não é uma parada tão simples assim, tá ligado? Não é uma parada tão fácil de acontecer, ó. Vou tentar me garantir no... Aqui. Aqui, ó. Beleza. Se pá, agora dá. 2,195. Ah, agora dá bom. Agora dá bom. Agora dá. Agora dá, rapaziada. Glock Fade é nóis. Uhul! Uma das skins, se não é a skin mais estável do CSGO. Não cai de valor. Só subiu nos últimos anos. Então, ó. Já solicitei. Só esperar aqui pra ver qual que vai chegar. Uma das mensagens que eu mais recebo são de pessoas falando, ah, cachorro, eu queria entrar com uma grana aí no mercado das skins. O que eu posso investir? O que eu posso comprar? O que você aconselha? Óbvio que a Glock Fade é cara. Ela subiu muito de valor. É algo muito mais caro, ó. Acabou de chegar. Nossa, rapaziada. Que isso, mano. Não, isso daqui tá errado. Não é possível. Não, isso daqui tá errado, rapaziada. A minha Glock chegou com um adesivo de Katowita 2014. E ela tem um fade do caramba. Qual float? 0,10. Mano, 1.500 dólares o adesivo. Puta que padeira, mano. Mas o que é isso, rapaz? Não é fake. Não é fake. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Transations. Aqui, ó. Withdrawal. Block Fade. Um minuto atrás. Tá aqui. É a parte F5 na cara de vocês, ó. Eu tô falando, velho. What the fuck? Óbvio que não dá um overpay gigantesco. Porque o adesivo não é holográfico. Ele é caro. E ele tá na parte de baixo. Se ele estivesse em cima, mano. Naquela parte de cima, seria a God. God, God, God. De qualquer maneira, tá muito safe. 0.010, mano. Tá aqui a proposta, guys. 10 de junho de 2021. Vocês querem ter tudo. Meu pai. Tchau. Tchau. O que é isso? , gente, a LockFade é um item extremamente estável, literalmente o preço não caiu, Então se você quer fazer um investimento de segurança no CSGO, a Glock Fade é uma ótima, é um item que você tem certeza absoluta que você não vai perder dinheiro É um item extremamente antigo, ela faz parte da primeira leva de skins do CSGO, quando a Valve adicionou a primeira caixa e algumas outras coleções Dentro da coleção Assault, tem ali a Glock Fade, isso aconteceu no dia 14 de agosto de 2013, ou seja, há quase 8 anos atrás, ou seja, é uma skin muito antiga E todo mundo gosta da Glock Fade, ela caiu no gozo do público, ela junto com a MP9 Bulldozer, são as duas skins de maior raridade da coleção Assault Ou seja, ela não serve de contrato de troca pra nada, o que você pode fazer é colocar uma Negev, Marinha Anodizada ou então uma Augie Hot Rod E esses itens te dão 5% de chance de você conseguir uma Glock Fade em um contrato de troca, guys, mano, God E quando eu digo que a Glock Fade é muito estável, eu tenho como exemplo, tem esse vídeo aqui no meu canal, que é do dia 18 de julho de 2017 Ou seja, esse vídeo aí já vai completar 4 anos, e nesse vídeo eu consigo uma Glock Fade Boa! Boa time 305, mano, eu acho que dá pra pegar a Glock Fade Mano do céu, boa galera, conseguimos a Glock Fade, mano Nessa época a Glock Fade estava a 304 dólares, na época o dólar estava a 3 reais, ou seja, a Glock Fade, mano Mil reais, era mil reais a Glock Fade Hoje, a mais barata do Buff está por 1.400 dólares, né, a minha tem um bom overpay pelo float, óbvio, pelo adesivo também E olha como o preço dela está estável, mano, sério, você quer investir, mano, quer ir de boa, está com medo, pode ir de Glock Fade Tem outras skins aí também que são muito boas E eu estou muito feliz com essa Glockzinha, mano, é isso Valeu, rapaziada, só lembrando aqui do canal da Show Mundo 237 Todos os dias, dois vídeos novos Se você curtiu o conteúdo de qualidade relacionado ao SESGO, esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano, eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo do canal da Show Mundo 237 Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend